A mais de oito anos uma tragédia revoltou o país. A explosão do Osasco Plaza Shopping em São Paulo matou 42 pessoas e deixou centenas de feridos. Esta semana uma decisão da justiça reacendeu as dolorosas lembranças do caso. Os donos e os engenheiros que construíram o shopping foram absolvidos. 11 de junho de 1996. Passava pouco do meio-dia quando um vazamento de gás na cozinha de uma lanchonete provoca uma violenta explosão no Osasco Plaza Shopping, em Osasco, região metropolitana de São Paulo. O impacto implodiu parte do centro comercial e abriu um buraco na parede do prédio. Entre consumidores e funcionários, mais de duas mil pessoas estavam na praça de alimentação e nas lojas na hora da explosão. 42 pessoas morreram e cerca de 420 tiveram ferimentos graves. A justiça de primeira instância chegou a condenar o dono do shopping e os engenheiros que o construíram. Mas nesta semana, uma nova decisão levou o caso a estaca zero. Por falta de provas, o Tribunal de Justiça absorveu os cinco acusados pela explosão do Osasco Plaza Shopping. O dono, Marcelo Zanotto, o administrador, Antônio das Graças Fernandes e mais três engenheiros da construtora, Wislin Gomes. Oito anos e meio após o acidente, só agora Mara da Silva voltou ao shopping. Ela estava na praça de alimentação com o marido e duas filhas pequenas quando houve a explosão. Ela só foi reencontrar as crianças dois meses depois, ao sair do hospital. O marido Marcos, de 22 anos, morreu soterrado. Eu me lembro do dia, eu lembro das crianças sentadas na cadeirinha, comendo uma batatinha. Eu lembro do rosto do Marcos me falando que a gente ia pôr o toca-fita no carro. E que depois que a gente pagasse o toca-fita, a gente ia trocar o aparelho de som para as crianças colocarem música. Com tantos planos, com tantos sonhos, com tanta vontade de construir tanta coisa. Nunca pensei que seria dessa maneira e hoje nem um convênio para poder ir quando não estou bem, quando estou doente. Não tenho, não tenho condições nenhuma para pagar. E é uma coisa para o resto da vida. Eu fiquei com essa sequela para o resto da vida. Sidneia Gomes tinha 16 anos na época do acidente. Estava neste mesmo corredor que desabou sobre ela. Fraturou o fêmur esquerdo e teve esmagamento total do joelho direito. Ficou seis meses na cadeira de rodas. Eu não tenho movimento do pé direito. Eu tenho que estar sempre fazendo fisioterapia. Estou com artrose nos joelhos. A qual me impossibilita de fazer muitas coisas. Subir escada é complicado para mim. Meus joelhos doem muito. Hoje eu vou ter que passar por uma cirurgia justamente porque o pé não tem movimento. E como eu não tenho feito tratamento, conforme o médico passou, o meu pé está encolhendo de novo. Meus dedos estão virando uma garra. Você não tem feito o tratamento por falta de condições financeiras? Isso, porque o meu tratamento é caro, né? É hidroterapia que eu tenho que fazer. É 350 reais três vezes por semana. Nem que eu pudesse, que eu trabalhasse, não dá. Sidneia estava no shopping com a amiga Gilmara. Era a véspera do dia dos namorados e elas procuravam presentes quando tudo aconteceu. Gilmara teve esmagamento das pernas, um coágulo no cérebro e perdeu o baço. Ficou sete dias em coma, dois anos numa cadeira de rodas e ainda não se recuperou por completo. Eu sou uma pessoa limitada. Minha perna esquerda não dobra, joelho, perna direita há três meses. Eu fiz uma cirurgia para colocar uma prótese, que não vai dobrar como antes, vai dobrar 90 graus. E assim, é muito traumatizante pensar que eu era uma pessoa normal, como todo mundo. Quanto você acha que você já gastou em tratamento? Num total de todas as cirurgias que eu fiz, fiquei internada, já passou de 250 mil. Perdi uma filha, com idade de 16 anos, aqui no shopping, morreu. Ela saiu do colégio, do cineate, veio almoçar aqui dentro, na hora que ela entrou, o shopping explodiu. Ela morreu, não, não, exatamente. Ela estava em sete pessoas, escapou três e as outras quatro morriam. Estou lutando até hoje para ver se existe um direito de ressarcir isso aí. E não é totalmente pelo dinheiro, mas sim pela consideração e a responsabilidade que as empresas têm que ter. Seja um serviço, tem que cumprir com as obrigações. As indenizações para os familiares dos mortos e feridos tomaram um milhão de reais, que foi pago pela seguradora do shopping. Apesar de julgar insuficiente essa reparação financeira, a Associação das Vítimas acha que a absolvição determinada esta semana pela Justiça Paulista foi correta. A entidade agora quer responsabilizar a companhia Ultragás por não ter tomado providências, mesmo tendo vistoriado o local onde vazava o gás. O funcionário que esteve aqui, no dia que foi chamado, quer dizer, eu sei que é verdade isso, ele falou que podia acontecer uma tragédia. Inclusive, ele disse para o juiz que ele comunicou ao chefe dele do que podia acontecer, só que eles não têm documentação. Eu ouvi ele, na boca dele, falando isso. Não foi uma explosão só, foram várias explosões no corredor. E conforme explodia, o cheiro do gás era cada vez maior. A gente tem medo de tudo, o cheiro de gás, a gente já se assusta, já manda desligar. E é todo aquele trauma que ficou mesmo, né? A explosão foi causada por causa de gás de LP. Quem distribuiu o gás de LP foi o Ultragás. E ela não fez uma boa expensão, não cuidou muito bem disso, acabou explodindo. E ela nunca, ela sequer doou nenhum band-aid para as vítimas. A direção da Ultragás não quis dar entrevista. A empresa alegou em nota que só realizou a instalação de gás na parte externa do Osasco Plaza Shopping. Enquanto que a explosão ocorreu devido a um vazamento de gás na tubulação interna do edifício. O Departamento Nacional de Combustíveis determina que o fornecedor de gás é responsável pela tubulação. Foi apurado no inquérito que a tubulação é defeituosa. Logo, a companhia de gás é culpada pela explosão.